Boa noite irmãos, queria agradecer aos irmãos do governo o convite que me foi feito e espero que nós tenhamos dias no Senhor e que os nossos lares possam ser um pouco diferentes depois que sairmos daqui, amém? Eu já tenho o que falar para vocês, mas nos últimos dias estudando a palavra de Deus o Senhor assentou uma porção no meu coração e eu gostaria de fazer isso como palavra introdutória eu gostaria de partilhar com vocês algo um pouquinho diferente, uma introdução eu sei que eu estou falando para casais de todas as idades aqui e já já nós vamos entrar no tema nós temos muito assunto para ver, temos muitas coisas, então nós vamos ver uma pequena parte do que a Bíblia ensina a respeito disso, mas eu gostaria de iniciar com uma porção que o Senhor depositou para mim e vou fazer isso como palavra introdutória, certo? A Bíblia compara o ser humano a árvores, a Bíblia faz isso em muitas porções o Salmo 1, por exemplo, talvez é a porção mais clara a respeito disso, quando ele diz ele será como árvore plantada, né? A própria pessoa do Senhor Jesus, ela é comparada como uma árvore mas ela é a árvore, a pessoa do nosso Senhor é a árvore da vida que foi plantada lá no Éden então Adão tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal então ele podia comer de todas as árvores que havia no jardim mas ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi a que ele optou por comer então o Senhor Jesus nos é conhecido como a árvore da vida e meus queridos, eu não sei exatamente qual é a realidade dos irmãos e isso me deixa muito tranquilo porque eu não conheço irmãos a última vez que eu estive aqui eu estava tentando fazer o cálculo com o Lúcio deve ter uns 15 anos, pelo menos então muita coisa com certeza mudou nesse período, né? e eu queria que nós olhássemos algumas expressões disso sobre nós como árvores então tenha em mente o seguinte você aos olhos de Deus é como uma árvore você, sua esposa, seu marido, seus filhos são como plantas que o Senhor planta, né? Abram em Isaías 61 possivelmente uma das porções mais lindas das escrituras o texto bíblico diz assim esse é um texto messiânico deixa eu conhecer os irmãos aqui quem aqui tem até 5 anos de casado? levanta a mão levanta alto, por favor isso quem tem entre 5 e 10 anos de casado? certo quem tem entre 10 e 20 anos de casado? levanta a mão quem tem entre 20 e 25 anos? certo acima de 25 anos? é uma boa parte certo quem aqui já é avô? nossa eu tenho pra aprender com os irmãos, né? quem aqui tem filhos entre 1 e 5 anos de idade? quem aqui tem filhos entre 5 e 12? certo quem tem filhos entre 12 e 18? certo acima de 18 certo tá tá bom então Isaías 61 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de espírito angustiado prestem atenção a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória versículo 9 a sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor não há coisa melhor para ansiados do que sermos uma família bendita do Senhor meus queridos com Deus já é um tanto difícil sem Deus amar é muito difícil amar o outro amar até o fim amar de forma adequada é muito difícil essa porção das escrituras o Senhor Jesus tomou e usou no primeiro sermão dele ele leu essa porção Isaia 51 e ele conclui o versículo 1 e 2 dizendo assim hoje se cumpriu esta escritura então na vida dele aquilo estava ocorrendo naquele momento o primeiro sermão do Senhor é essa porção e o primeiro milagre do Senhor está dentro de um casamento isso não é atoa na cruz do calvário o Senhor Jesus teve seis frases se não me engano a terceira frase ele cuidou da mãe dele na cruz o Senhor estava pensando em família ele vira para João e diz assim João filho eis aí tua mãe vira para a mãe dele Maria como filho mais velho mulher eis aí o teu filho ele não deixou a viúva abandonada do início da vida do Senhor ao final da vida do Senhor o Senhor Jesus pensou nesta família bendita e todos quantos o virem os chamarão de família bendita do Senhor quando eu vi esse texto pela primeira vez eu tive uma fé simples e eu disse para mim mesmo e para Lecim Lecim eu queria que isso ocorresse na nossa vida porque serão posteridade bendita do Senhor meus queridos nossos filhos não são para o mundo não são para o pecado não são para a morte não são para viverem de qualquer jeito nossos filhos são posteridade bendita do Senhor os irmãos estão entendendo não importa a condição que você veio aqui não importa a maneira pela qual está seu casamento nós somos um grupo grande nós temos casais que no último ano dois anos falou de separação nós temos casais angustiados homens angustiados em geral mulheres desesperadas por não saberem mais o que fazer não tem o que Deus não coloca em ordem não tem só que você precisa entender que Deus começa te tornando um carvalho uma árvore forte é interessante que quando você estuda o carvalho na Bíblia existem duas menções que são singulares do carvalho no livro de Amós diz que o carvalho é forte então a primeira coisa que Deus faz quando planta em nós Deus ele planta pés de alface porque toda criação é dele mas na vida familiar a árvore que ele lançou mão é um carvalho que pra atingir essa altura vão 30 anos os irmãos estão entendendo então Deus leva tempo pra formar em nós aquilo que é necessário ele formar então ele precisa de tempo nós não somos um pé de alface que com 45 dias estamos prontos pra sermos usados pelos outros tua mulher não é alguém que você vai falar e amanhã ela tá pronta teu filho não é alguém que você vai falar e ele vai mudar da noite pro dia não é assim que Deus trabalha Deus trabalha gradativamente mas o que ele faz ele faz em definitivo ele faz de forma forte determinada ele faz de forma conclusiva aquilo que ele faz ele faz pra ele fazer não é como nós que engatamos e desengatamos que temos uma esperança e depois perdemos ela com o senhor não é assim então essa visitação da pessoa do senhor jesus na minha vida e na sua vida ela determina que Deus vai nos tornar um carvalho de justiça pra isso ele precisa nos visitar meus queridos eu me converti aos 15 anos de idade mas eu lembro aos eu acho que eu tinha entre 5 e 6 anos de idade eu ia numa a minha cidade a cidade dos meus pais era muito pequenininha e eu ia numa vidraçaria porque tinha quadros lá e eu gostava de ver e o quadro que o senhor jesus me chamou atenção pro evangelho a primeira vez foi um quadro da arca de noé e aquilo eu passava minutos olhando aquilo foi o senhor me chamando Deus precisa te despertar de alguma maneira ele te desperta numa reunião como essa mas ele em geral nos desperta nas necessidades que nós temos a gente vai ter necessidade na vida familiar e nós temos que entender que aquilo não é apenas um problema de casamento aquilo em geral é um chamado ao despertamento dentro de nós então a pessoa do senhor jesus ela tem que entrar no nosso casamento como ele diz o espírito do senhor está sobre mim porque ele me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados tem alguns de nós ficamos moídos moídos algum tempo atrás eu ouvi um aconselhamento na igreja eu ouvi um irmão que ele virou pra mim e falou um irmão com muito dinheiro mas muito dinheiro ele virou em meio as lágrimas dizendo do que ele tinha alcançado do benefício que Deus tinha feito com ele financeiramente aí ele debulha em lágrimas e chora e diz você me ajuda a não perder meus filhos a não perdê-los nós estamos num trabalho exaustivo de talvez quatro ou cinco anos já e com a graça de Deus ele está unido com os filhos não tem o que não tem o que mas às vezes Deus pra te despertar ele vai ter que te quebrar e o triste irmãos o triste é triste e eu falo de cadeira porque eu vivi o que eu estou falando pra vocês o triste é que às vezes os problemas conjugais não são suficientes pra nos quebrar mas quando Deus toca num filho nossa aí a gente assusta aí a gente assusta é triste minha esposa ela falava pra mim assim César eu não te entendo eu falo e você não ouve quando eu dou uma de louca e eu viro pra ela e digo o que que é isso ela falou isso é ouve mas eu falei dez vezes pra você alguma irmã se identifica não não levanta a mão não não acho que eu não vou a risadinha já diz tudo né gente isso é extremamente comum dentro de casamento e a gente não aproveita as ocasiões pra que os problemas nos quebrantem aí o texto avança e diz enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados meus queridos alguns de nós aqui somos cativos cativos de pornografia cativos de celular cativos de cativos de internet de compulsões zen bebida sexo e vai por aí afora um monte de escravidão que a gente tem no nosso meio e os nossos filhos trilhando o mesmo caminho caminho de escravidão alguns aqui dos mais velhos nós temos muitos mais velhos já tiveram filhos bêbados filhos mundanos filhos onde a gente teve preocupação com amizade com problemas de ordem sexual meus queridos Deus põe em ordem tudo não tem o que Deus não põe em ordem mas pra isso ele tem que te tornar um carvalho forte determinado sabe como é que um carvalho fica forte você sabe como é que uma árvore fica forte pensa comigo que árvore é mais forte a árvore que está no campo aberto ou a árvore que está no meio da floresta qual árvore é mais forte por quê porque a medida que o vento bate nela ela é obrigada a aprofundar as raízes pra suportar os irmãos estão entendendo quando eu era jovem nós fomos limpar uma área do acampamento a igreja tinha um acampamento e nós fomos limpar uma área do acampamento pra poder fazer uma área de lazer e tinha muita mina naquele local que nós fomos limpar e aí tinha uma árvore dessa altura e aí então fui eu e um amigo e fomos tirar a árvore então eu tentei não consegui ele veio tentou não conseguir veio mais um grupo de amigos não conseguiu nós escavamos não conseguimos nós pegamos o trator colocamos a corrente começamos a puxar e o trator não arrancou ela estava do lado de mina quando nós conseguimos arrancar a raiz dela tinha quase três vezes o tamanho dela sabe por quê? porque ela estava do lado de uma mina o que que o Salmo 1 diz? que o homem medita no quê? e ele se torna uma árvore você não vai ser forte se você não tiver tempo diário com as escrituras você não vai receber direção da parte de Deus meus queridos Deus dá direção para tudo ele é um pai que fala que comunica mas para isso você tem que estar desprovido do seu entendimento e deixar ele te orientar aqui deixar ele te governar aqui porque aí ele te dá a direção que é necessária não importe a situação não importa a situação ele vem e te dá a direção alguns dos irmãos já ouviram quando a Alessia adoeceu então ela adoeceu e já fez uma metástase e aí a gente só tinha o tumor primário dela que era um tumor de seio e aí uma médica virou e falou Leci tem mais alguma coisa acontecendo e foi ver ela estava com um problema no sangue na medula óssea e aí eu estava no meu devocional no dia seguinte da consulta eu abri no dia seguinte da biópsia eu abri o devocional Jó lá dizia assim um morre em pleno vigor da sua força tendo fresca a medula dos seus ossos eu virei para Leci e falei não vai dar nada porque Deus falou sobre uma medula fresca ela falou César Deus falou para mim que eram duas coisas eu falei mas Leia não pode não pode Deus estava dando direção de que quatro meses depois aquela sobrinha filha morreria uma menina de 43 anos com a medula fresca e morreu alguém porventura ensinará a ciência a Deus Deus nos conduz em tudo eu levei um tempo para ter a compreensão aí tive a compreensão mas Deus orienta então meus queridos nós precisamos de orientação dentro de casa com o casal com os filhos nós precisamos disso daí o que o senhor faz o senhor quer te tornar não teu parceiro ele quer tornar você um carvalho de justiça o irmão está entendendo a medida que ele torna você uma árvore forte a gente entra na segunda coisa no segundo sinal ele é descrito em juízes sobre o carvalho diz que gideão quando ele foi chamado pelo senhor diz que o anjo veio até ele e o anjo descansou debaixo de um carvalho o carvalho traz descanso para as pessoas ele é uma árvore frondosa grande onde traz sombra para as pessoas homem presta atenção se determine em ser um carvalho porque não apenas tua mulher e teus filhos vão vir te procurar para saber qual é a força qual é a instrução que eles precisam ter mas eles vêm para descansarem em você então a casa passa a encontrar descanso que dádiva é quando nós temos um homem assim tranquilo sereno onde as pessoas conseguem repousar não é aquela coisa agitada não é um espinheiro tem alguns de nós aqui que estamos mais para espinheiro para abrolho para cardo para aquela coisa difícil reativa ruim brava dura que machuca ácida meus queridos esse não é o propósito de Deus propósito de Deus é que você seja um carvalho propósito de Deus é te tornar sereno manso quieto sossegado onde você fala pouco mas o que você diz penetra profundamente nas pessoas que estão perto de você assim deve ser a vida familiar os irmãos estão entendendo então o Senhor anseia te tornar este carvalho porém meus queridos existe uma outra porção das escrituras que é extremamente singular abram em Marcos capítulo 8 por favor existe um milagre curioso que o Senhor fez o que nós estamos estudando que os homens as mulheres os nossos filhos são árvores certo olha que interessante esse milagre capítulo Marcos capítulo 8 versículo 22 então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe vês alguma coisa este recobrando a vista respondeu vejo os homens porém como árvores os vejo andando aí o Senhor diz assim então novamente lhes pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe não entres na aldeia por algum motivo o Senhor curou vários cegos mas por algum motivo este cego ele teve que tirar da aldeia ele teve que colocar a parte por algum motivo e depois ele proibiu de entrar na aldeia então a gente supõe a ciência diz isso que para você conseguir ver um quadro bem nítido às vezes você tem que distanciar um pouco dele às vezes para a gente conseguir enxergar nossa esposa nosso marido do jeito de Deus Deus vai ter que nos colocar um pouquinho longe perto dele e um pouquinho longe da situação para conseguir ver aquilo com calma o tempo devocional nós faz isso a gente consegue na solidão com Deus nós e Deus enxergarmos as coisas com um pouco mais de clareza por isso meus queridos havendo uma dificuldade você tem que orar e jejuar você precisa buscar o Senhor você está cego tua esposa diz algo para você e você não entende você diz para tua esposa algo e ela não consegue te entender teus filhos dizem você não consegue compreender você não consegue ver a situação da maneira pela qual as pessoas estão mostrando meus queridos às vezes nós precisamos do milagre repetido em nós para nós vermos as pessoas com os olhos de Deus você está entendendo? então você vai precisar de uma visitação onde você vai olhar a sua pessoa da maneira pela qual Deus olha e meus queridos me acredite quando você olhar a tua mulher do jeito que Deus olha você vai ter por ela um amor que você nunca teve porque você está com os olhos de Deus quando você olhar seus filhos com o olho que Deus olha gente nós somos transformados e nós recebemos uma capacidade de ver de entender de saber de agir no meio da situação que você nunca antes tinha percebido eu tive um problema com a Lecy que durou muitos anos no nosso casamento muitos anos foi um problema com a minha família de origem e o problema ficou tão sério que os meus filhos perceberam e vieram conversar comigo pai o senhor não vê isso daqui eu falei gente vocês conhecem o pai o que eu ver eu vou fazer mas o que eu não ver eu não consigo fazer então a mãe fala pro pai eu já expliquei pra ela que eu não consigo ver com os olhos dela vocês estão falando eu não consigo fazer então eu tive um discernimento de Deus eu virei pros dois já era um adolescente e falei assim vamos fazer uma coisa eu preciso que vocês orem pela mente do pai pelos olhos do pai pro pai poder ver se é o jeito que Deus vê eu quero ver do jeito que Deus vê meus queridos três meses depois eu estava com a minha família de origem e o senhor me mostrou nunca mais fui o mesmo homem porque algumas coisas o senhor tem que visitar os nossos olhos porque a minha compreensão não é a mesma compreensão que o parceiro está tendo que os filhos estão tendo não é a mesma compreensão as vezes que Deus está tendo e os olhos a bíblia ensina são a lâmpada do corpo a gente age baseado no que a gente vê você tem que ver para poder agir segundo Deus alguns de nós temos uma cegueira familiar você não vê o problema financeiro você não vê o problema com família de origem você não vê os problemas pessoais de vício de compulsão que você tem você não vê sua carnalidade você não vê os riscos que seu filho está tendo você simplesmente não vê não consegue ver o que Deus fez a fazer ele precisa cuspir no chão fazer lodo e passar nos seus olhos e as vezes ele vai ter que fazer uma segunda vez por isso não perca a esperança porque o nosso Jesus ele é perito em milagre ele é perito em abrir o entendimento em abrir a compreensão em mostrar para nós como ele vê as coisas vocês estão me entendendo então alguns de nós brigamos a tempo não levanta a mão aqui eu estou respeitoso com vocês não levanta a mão mas alguns casais aqui vem brigando há tempos pela mesma coisa estou errada irmãos o mesmo assunto o mesmo tema a mesma coisa os mesmos argumentos a mesma sequência de fala a mesma falação a mesma as mesmas queixas as mesmas respostas as mesmas defesas alguns de nós aqui vemos assim há tempos meu querido ponha o joelho no chão chegando em casa abre esse texto Jesus cura a minha cegueira se o que os meus estão vendo é do Senhor eu quero ver cura a minha cegueira porque queridos nós somos árvores mas muito mais do que árvores nós somos pessoas com sentimentos com afetos com limitações com o tempo certo de tratar as coisas e o parceiro precisa nos ver da mesma forma alguns casais aqui não pensam igual sobre os filhos e aqui nós temos um problemaço porque se já é complicado entre o casal quando a gente discorda dos filhos aí é um problemão por quê? porque como é que nós vamos educar com duas vozes com duas opiniões com o risco de um estar certo e outro errado com o risco da gente não unir em torno das crianças eu estou graças a Deus que apesar de eu e Alessi termos tido um problema com relação aos filhos nós fomos muito unidos ela falava eu considerava eu falava ela considerava mas alguns casais aqui não tem harmonia sobre o tema filhos aí meus queridos aí é perigosíssimo os irmãos entendem que nós precisamos de um milagre nos nossos olhos mas eu queria partilhar o texto que o senhor me depositou que foi o primeiro texto bem rapidinho abram em Jó capítulo 14 Jó capítulo 14 o texto diz assim o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação nasce como a flor e murcha foge como a sombra e não permanece e sobre tal homem abre os olhos abre os olhos e os fazes entrar em juízo contigo quem da imundícia pode tirar coisa boa coisa pura ninguém visto que os seus dias estão contados contudo contigo está o número dos seus meses tu ao homem puseste limites além dos quais não passará desvia dele os olhares para que tenha repouso até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia agora preste atenção porque há esperança para a árvore porque mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão seus rebentos se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova meus queridos ele está dizendo que a gente vive cheio de inquietação e que a gente é como a planta como a erva o salmo 90 Moisés diz que a erva nasce de manhã e murcha à tarde meus queridos passa rápido né os que tem aqui acima de 50 a gente está entrando vamos calcular 75 a gente está na terça parte final da vida são três partes nós estamos na parte final da nossa vida meus queridos passa rápido alguns casais eles brigam aí se resolve alguns casais brigam velado e vão dando um passinho por dia longe um do outro chega uma certa idade que eles até tem um despertamento mas o caminho de volta está tão longo está tão longe que eles têm desânimo de querer voltar às vezes alguns problemas com os filhos está tão irrecuperável que eles têm o problema de voltar eles têm desânimo para voltar e a bíblia está dando uma esperança simples para nós a esperança para a árvore vocês estão entendendo aqueles casais levanta de novo aqueles que acima de 20 anos de casal levanta a mão olha quantos casais nós temos meus queridos deixa eu dizer uma coisa para vocês Deus é especialista em milagre é para vocês cuidarem do outro homens hoje você falou para ela o quanto ela é bonita quanto ela é desejável hoje você agradeceu alguma coisa que ela fez por você ela pôs uma mesa você agradeceu homem você elogia de alguma maneira meus queridos essa idade é idade para a gente viver um romance essa idade é idade para a gente viver um romance os filhos estão um pouquinho maior a gente tem um pouquinho mais de tempo é para a gente ter um pouquinho mais de estabilidade é para a gente viver algo extremamente agradável você olha cantares e é para a gente viver o finalzinho de cantares nossa teu corpo é desejável eu te quero eu sou dele ele é meu é para a gente viver esse tipo de coisa nessa idade mulher é para você ter períodos de oração com o teu parceiro deliciosos eu vou falar uma coisa a gente não tem criança aqui dá para falar eu tive períodos de oração com a Alessi que eram melhores que períodos de vida íntima não que a vida íntima não fosse boa mas meus queridos um coração adequado diante de Deus com uma oração adequada diante de Deus traz uma união com o casal única para minha vergonha eu alcancei um casamento ótimo mas para minha vergonha eu fui alcançar isso já no finalzinho da nossa vida um pouquinho antes da Alessi adoecer eu já trabalhava menos quando ela adoeceu eu tirei as manhãs a gente ajustou o orçamento e eu tirei três manhãs meus queridos o nosso café da manhã durava de duas a três horas não tem preço ler a bíblia orar orar pelos filhos orar pelos sobrinhos orar pelos sobrinhos netos Alessi era uma mulher de oração ela orava por cada membro da família eu sou um homem de oração objetivo ela não ela amava com detalhes colocar diante do senhor as coisas isso é pra nossa idade é pra gente viver esse tipo de relacionamento não é pra nós termos mulheres ácidas azedas duras encrenqueiras não é muito menos distantes é pra gente ter gente próxima alegre gostosa de um relacionamento tranquilo é pros nossos netos os nossos filhos olharem olharem o nosso relacionamento e terem desejo de estarem conosco eu louvo o senhor que me permitiu viver um finalzinho de vida desse jeito Alessi passou um mês e meio de cama um dia eu não me lembro qual foi o assunto mas nós rimos tanto ela de cama com dor medicada mas a gente riu tanto que os dois filhos acordaram eles tem isso até hoje na mente qual é o valor de uma casa alegre pra um filho qual é o valor de uma casa estável pra um neto qual é o valor o que você vai levar dessa vida teus bens você já viu caminhão de mudança atrás de velório não existe não existe porque você veio nu e você vai voltar nu nós levamos aquilo que nós fizemos com as pessoas aquilo que Cristo foi formado dentro de nós então não importa o tamanho da tua situação não importa o tamanho da tua situação não importa o tamanho do milagre meus queridos não tem milagre onde não há necessidade Deus ama uma necessidade Deus ama uma necessidade porque é onde ele se faz Deus é onde ele pode vir e agir de forma diferente os irmãos estão entendendo Deus ama uma necessidade então o texto o texto bíblico está dizendo assim porque há esperança para a árvore pois mesmo cortada é assim que você se sente você se sente cortado pelo parceiro são meses sem vida íntima você se sente cortado pelo marido são meses sem uma boa conversa você se sente cortada porque há esperança para a árvore porque mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos meu querido ele levanta milagres nos nossos filhos porque os nossos filhos são os nossos rebentos então Deus anseia por um lar estável para abençoar a geração seguinte ele anseia por isso só que meus queridos olha o que que diz se envelhecer na terra a sua raiz tua força já é pequena Maringá é uma cidade com muitas árvores a cidade de onde eu venho mas muitas árvores deu um pé de vento quando eu estava numa das viagens aí não me lembro onde eu estava estava num seminário falando para pastores deu um pé de vento mais de 100 quilômetros caíram 500 e tantas árvores na cidade 172 postes caíram na cidade foi uma loucura a cidade ficou sem luz por quase uma semana teve regiões meus queridos sabe por que cai árvore na cidade porque a raiz apodreceu se envelhecer na terra a sua raiz você perdeu a força você perdeu o vigor você bambeia tem hora tem hora que você quer estar casado tem hora que você não quer tem hora que você ama tem hora que você não ama se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco ao cheiro das águas brotará a água tem dois símbolos na bíblia a água é a palavra e a água é o espírito santo de Deus meus queridos eu não sei qual é o tamanho da tua situação eu sei de uma coisa o senhor anseia por um milagre e eu tenho certeza ele não depositaria essas porções se não fosse porque ele tenta fazer esse milagre no meio dos irmãos os irmãos estão entendendo só que pra isso o que nós vamos fazer eu acho que nós temos que tomar uma decisão uma decisão de procurarmos o senhor Jesus de tal maneira que ele toque os nossos olhos que ele cure a nossa cegueira procurarmos ele de tal maneira pra libertação pra tirar o pranto pra tirar o luto o choro e nos tornar carvalhos de justiça e depois que formos carvalhos de justiça o que que vai acontecer nós seremos uma família bendita os irmãos estão entendendo há um tempo atrás eu ouvi uma história já muito antiga eu ouvi da neta da bisneta dessa pessoa uma senhorinha crente muito temente ao senhor já de idade o marido muito marido não cristão e muito sem vergonha então ele saia pra ir pros bordéis da vida naquela época do bordel da casa de prostituição hoje tudo é diferente então era uma história de não menos que uns 50 60 anos e ela não suportava mais a situação e ela pôs o joelho no chão e ela pediu pra Deus intervir e Deus virou pra ela e falou claramente eu quero que você engome as camisas dele antes dele sair pra isto aquela época de se engomar a camisa e ela uma mulher muito crente ela levantou de forma obediente e passou a engomar as camisas que ele ia usar pra ir pra prostituição enquanto ele engomava ela orava por ele algumas semanas depois ele teve uma doença grave e o senhor o recolheu porém antes dele morrer ele a chamou e disse que por causa do testemunho que ela havia dado ele queria entregar o coração ao senhor ao cheiro das águas brotará você precisa ter tempo com isto daqui não tem jeito se não não tem o que entra em ordem porque quando Deus nos toca nós desejamos ele então o que que eu preciso fazer meus irmãos eu vou fazer um apelo já já eu vou pedir pra vocês abaixarem a cabeça e eu gostaria que se colocasse de pé apenas aqueles irmãos que entendem que precisam de um milagre seja por você pela sua esposa pelo seu marido pelos seus filhos aqueles que desejam voltar a se aproximar do senhor Jesus porque ele é esse ungido que nos liberta que tira o manto que tira o pranto que tira o luto ele é que nos visita e que nos torna um carvalho de justiça aqueles que se sentem fracos distantes longe do parceiro com risco com os filhos eu vou pedir que se coloque de pé apenas aqueles que entendem que o que foi ouvido agora é pra você então curva sua cabeça eu vou pedir que todos fiquem com a cabeça curvada em respeito uns aos outros por favor vamos ser gentis e cuidadosos com os outros curva sua cabeça e apenas aqueles que foram de alguma forma tocados e que desejam fazer essa oração se coloquem de pé por favor amém 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 tem mais alguém amém não resista ao senhor querido, tem mais alguém para nos colocar de pé, em nome de Jesus amém, amém amém, amém louvado seja amém louvado seja o nome do Senhor Senhor Jesus tem misericórdia de nós ao cheiro das águas pode brotar algo novo então nos visita em nome de Jesus perdoa a multidão dos nossos pecados perdoa a nossa ranhetice perdoa a nossa falta de amor perdoa Senhor todo o mal que temos feito aos nossos visita os nossos filhos tem misericórdia deles fortalece-os e que daqui a um tempo Senhor eles sejam chamados de família bendita do Senhor em nome de Jesus Senhor visita-nos continua a preparar o nosso coração para aquilo que ainda vamos receber nós oramos em nome de Jesus amém amém obrigado irmãos vocês podem sentar pronto falei a palavra introdutória bom hoje e amanhã eu estou com casais então nós vamos tentar estudar aquilo que nos for possível hoje e amanhã certo abro em 1 Coríntios capítulo 13 eu quero estudar essa porção com os irmãos hoje e amanhã se me for possível um texto muito conhecido ele diz assim e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retina ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me aproveitará o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se ufana não se insoberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera não se ressente do mal não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão havendo ciência passará porque em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face agora conheço e em parte então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor estes três porém o maior destes é o amor a palavra amor aqui é agape a palavra usada essa palavra ela é uma palavra interessante deixa eu falar um pouquinho para os irmãos o versículo, o último versículo que nós lemos agora pois permanece em o treze a fé, a esperança e o amor destes três porém o maior é o amor deixa eu explicar uma coisa para os irmãos não dá para ter amor sem ter fé não dá para ter amor sem ter fé a palavra amor que as escrituras mais usam é a palavra agape nós temos cinco originais para a palavra amor no novo testamento tudo nos é traduzido por amor mas são cinco originais no grego o primeiro eros que é de onde vem a palavra erótico então ele é o amor sexual que deve existir entre um casal certo? tem tempo e tem forma desse amor existir é para o casamento ele tem que existir dentro de nós você tem que ter desejo sexual pelo seu parceiro mas isso vem para o casamento com o seu parceiro não é para mais ninguém nós temos a palavra filéu que é o amor entre amizades então é uma palavra usada para o amor entre amigos e com parentes então você usa essa palavra filéu nós temos a palavra filadélfia filéu que é o amor entre irmãos seja de sangue seja o amor de um é é da fé não é à toa que a bíblia manda a gente cumprimentar os irmãos com ósculo santo porque é este amor é um amor distinto entre irmãos você está me entendendo? lembrando que há amigos mais chegado que irmãos então é aqueles que você considera irmãos a bíblia diz assim em todo tempo se faz o amigo mas na angústia se faz o irmão eu tenho amigos próximos que até hoje nunca me ligaram com toda a situação que eu vivi e eu tive irmãos distante que cuidam de mim nunca nos falta mas assim que a bíblia apresenta existe a palavra filantropia que é o amor comunitário então é esse amor social que nós temos então sei lá tem uma catástrofe aqui na cidade é e os irmãos se reúnem para assistir as famílias que estão necessitadas isso é filantropia é um amor social que é necessário que a igreja também tenha e a última palavra é estorgo ou estorge que é afeição amor essa não aparece no novo testamento nós temos esses cinco originais e com o ágape o sexto certo no velho testamento nós temos 18 menções 18 originais para a palavra amor que aí não não é necessário a gente olhar duas observações antes de eu falar sobre amor duas observações simples a primeira a palavra ágape é uma palavra própria do cristianismo essa palavra não é encontrada em escritos anteriores a pessoa do senhor jesus então a palavra ágape ou agapal no verbo essa expressão ela não existia antes do senhor ela foi talhada pelo próprio espírito de deus para revelar um amor distinto então deus se manifesta desde gênesis mas no novo testamento com a encarnação do nosso senhor os nossos olhos foram abertos para a realidade de deus pai o amor de deus foi estendido até nós de um jeito nunca antes visto então nós compreendemos um amor de uma forma que nós nunca compreendemos antes a bíblia diz assim que deus é três coisas diz que deus é fiel diz que deus é luz e diz que deus é amor como está usando o verbo ser está usando está dizendo que aquilo está intrínseco a natureza dele deus não pode fazer nada sem fidelidade deus não pode fazer nada sem luz e deus não pode fazer nada sem amor ele não pode uma vez conversando sobre isso com um irmão que o senhor já chamou para si o irmão ala macleod ele me falou uma coisa simples ele falou césar você crê que deus criou tudo claro irmão quando você ensina isso então você crê que ele criou as coisas visíveis sim irmão as coisas invisíveis sim me diz uma coisa visível césar é o irmão eu estou vendo o irmão eu toco o irmão me diz uma coisa invisível césar as ondas sonoras essa foi a nossa conversa me diz uma outra coisa que você não vê que você não toca aí ele sugeriu o inferno o inferno você toca não aí ele falou assim césar deus pode ter me criado sem amor não deus criou as ondas sonoras com amor sim tudo que ele fez ele fez com amor então césar o inferno é um ato do amor de deus ele falou isso eu fiz essa cara meus queridos está na natureza do nosso pai ele não te julga sem amor ele não te corrige sem amor ele não te casou sem amor ele cuidou de você meus queridos a gente olha pra nós lá atrás de quanta loucura Deus me livrou de 12 a 15 anos eu namorei 24 pessoas 12 anos de idade quem aqui tem filho com 12 anos de idade eu era um sem vergonha liberto pela graça de deus eu era tudo eu tinha tudo pra ser louco pra ser sexualizado pra ser problemático eu tinha tudo pra ser alguém assim porque que eu não sou por causa do amor dele ele tem amor por nós essa expressão agape não era conhecida antes do novo testamento você não acha manuscritos que talham essa expressão então essa expressão foi tomada pelo espírito santo de deus aí quando as pessoas dizem que onde deus onde tem amor tem deus porque amor é vasto amor pode ser como a gente viu eros filéu filadélfia filantropia estorgo estorge amor pode ser tudo isso mas o agape é o que expressa o amor de deus nesta terra que é o amor sacrificial os irmãos estão entendendo jesus em joão 13 ele entra no cenáculo ele diz assim o texto bíblico diz assim tendo chegado a festa da páscoa sabendo jesus que era que era sua hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus amou-os até o fim queridos porque que jesus conseguiu amar até o fim porque jesus ficava na fonte do amor diariamente nós não conseguimos amar os nossos se você não for para a fonte do amor nós somos por natureza divisivos como a minha misericórdia já passou a minha descrição com vocês vamos lá quem aqui é bravo levanta a mão alto vamos confessar os pecados quem aqui é encrenqueiro é briguento quem aqui é ácido meus queridos nada disso combina com o amor de deus nada disso o amor de deus é manso é dócil é jeitoso é paciente é tolerante não é reativo presta atenção o ser humano é divisivo eu e você somos encrenqueiros nós dividimos quando jesus falou sobre separação ele ensinou sobre divórcio em mateus 18 ele está dizendo que é para a gente não se separar mas ele apresenta a bíblia apresenta dois motivos diretos e um indireto depois para a separação esse é um tema vasto que a gente tem que olhar todos os textos mas quando jesus está falando que não é para separar aí os discípulos dizem assim por que moisés então mandou dar carta de divórcio sabe o que ele diz por causa da dureza do vosso coração não levante a mão mas quem aqui já pensou em separação sabe por que irmãos porque o nosso coração é duro é o que o texto bíblico está ensinando nós somos complicados um dia a gente acorda amando no dia seguinte você despede sem medo você está me entendendo nós somos oscilantes no nosso afeto nós temos isso quando estamos em deus na fonte do amor aí então nós temos um amor constante mas se nós não nos alimentarmos de deus o que sobra é a gente alguns aqui são afetivos então ai meu lindo e vai lá ai meu querido te amo te quero te desejo mas assim as vezes é fruto de um afeto meio descontrolado o amor de deus dentro de nós ele é diferente então esta palavra amor ela vem quando o nosso coração vai sendo visitado por deus a palavra amor ágape o amor de deus olha essa observação o amor de deus não é o amor de prazer de satisfação de autocontentamento ou afeto esse não é o amor esse é o eros é o fileo o amor de deus não foi obtido pela excelência dos seus objetos ele é um amor dele pro outro ele foi exercido da vontade divina em escolha deliberada feita sem causa meus queridos nós somos encrenqueiros e ele bateu o olho em nós e resolveu fazer o que? nos amar é diferente quando você bate o olho quando você começou a namorar você bateu o olho e você ou apaixonou pelo corpo ou apaixonou pelo jeito ou apaixonou pela família alguma coisa te levou a apaixonar tô certo? o amor de deus por nós não ele bate o olho em nós e diz vou amar abram em deus pelo nome tá me ocorrendo esse texto aqui se não me engano capítulo 7 acho que vai expressar isso com bastante clareza olha o que que diz não vos teve o senhor afeição nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo pois ereis sete e sete desculpa irmãos sete e sete deu ter o nome não vos teve o senhor afeição nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo pois era o menor de todos os povos mas porque o senhor vos amava meus queridos nós éramos o que? nada e ele fez o que? o que que nós vamos fazer com o nosso parceiro? é problemático é difícil é complicado mas é o parceiro que deus me deu é tão interessante quando você estuda eu citei para os irmãos João 13 tendo chegado a festa da páscoa sabendo de jesus que era hora de passar deste mundo para o pai tendo amado seus amores até o fim e aí já no finalzinho do capítulo ele vai dizer assim pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi jesus passou uma noite em oração para escolher os doze certo? deixa eu te fazer uma pergunta você escolheria para ser seu parceiro um filipe que era tapado senhor mostra-nos o pai e eu penso que jesus fez assim filipe há tanto tempo eu estou com você e você ainda não percebeu alguns aqui são casados com pessoas que não enxergam o óbvio você escolheria alguém assim para ser seu parceiro? sabe o que jesus fez? escolheu você escolheria numa linguagem atual alguém com variação de humor com bipolaridade com bipolaridade talvez aí com uma personalidade borderline você escolheria alguém assim? sabe quem que era? Pedro vou contigo até a morte aí ele nega a hora que era para falar ele calava quando é para calar ele fala ele tem uma instabilidade você não vê uma regularidade você casaria com alguém instável? queridos eu estou sendo gentil não estou pedindo para vocês levantarem a mão você casaria com alguém assim instável? meus queridos jesus virou e falou vem cá vou casar e vou te ajudar você casaria com alguém explosivo? com alguém iracundo? você casaria com alguém que mete a mão na mesa? você casaria com alguém assim? sabe quem que era assim? João saiu da vila de Samaria eles não receberam sacudiu o pó virou para o senhor e falou o que? senhor quer que mande descer fogo do céu? os irmãos estão rindo mas tem mulher que queima o marido ou tem marido que queima a mulher ou tem nora que queima a sogra aquela explosão você está me entendendo? eu tenho irmãos que às vezes no aconselhamento eles viram para mim e dizem você não faz essa cara de santo não que você também merece ouvir tudo bem quem sou eu para contrariar a pessoa está tão brava que até com quem está ajudando ela descarrega você já viu alguém assim? gente que descarrega em cima de filhos sabe o que que Jesus fez? bateu o olho em Pedro falou vem você é meu e foi transformado no apóstolo do amor João desculpem falei Pedro? desculpem ah, vocês estão ligadas desculpem foi transformado no apóstolo do amor os irmãos estão conseguindo entender? Jesus não tem medo de gente complicada Jesus não tem Jesus não tem Jesus não tem medo de gente louca Jesus não tem medo de gente complicada Jesus não tem medo de tragédia Jesus não tem porque não tem o que Jesus não põe em ordem meus queridos eu não podia ter o casamento e a família que eu tive eu não podia ter eu sou neto de um homem instável eu sou filho de um pai traidor agitado bravo estúpido eu fui criado longe dos meus irmãos nós fomos criados longe uns dos outros eu tenho uma irmã com um diagnóstico de esquizofrenia eu não podia ter um lar instável muito menos um casamento o que que Jesus fez? vem cá vem cá ele me amou ele me amou e vocês sabem qual é a primeira expressão de amor na Bíblia? é uma palavra chamada graça que significa aceitação sabe por que que nós brigamos? porque a gente quer que o outro seja o que a gente quer que ele seja e a gente não tem plena aceitação já pensou se Deus virasse pra mim e falasse converter hoje certo tô te dando um ano pra pôr tudo em ordem queridos eu tive uma área da minha vida que eu levei doze anos pra pôr em ordem doze anos e se ele não me tolerasse quem sou eu pra não tolerar os outros os irmãos quem sou eu ele tem plena aceitação se você quer amar teu parceiro se você quer amar teus filhos o que que você vai ter que fazer? aceitar mas sabe o que que significa a palavra graça no Velho Testamento? aceitação mas não é só isso charme sabe o que que você vai ter que ser pro briguento? charmosa nossa gente a Bíblia é linda mas a Bíblia é linda demais sabe o que outra tradução tem pra palavra graça? elegância sabe quem que é a pessoa elegante? não é a pessoa fina bem vestida mas é a pessoa jeitosa leve no falar gostosa de alma tranquila nas reações firme na hora que precisa ser que conduz se precisar mas faz com gentileza com firmeza meus queridos isso é graça é a primeira expressão da palavra graça no Velho Testamento da palavra da primeira expressão de amor no Velho Testamento Deus desceu até nós cheio de graça o que que você vai ter que fazer pro seu? você vai ter que aceitar vamos fazer um exercício? dá uma olhadinha pro teu e diz assim vou fazer um esforço de te aceitar vamos um pouquinho mais diz assim vou ser elegante pra você vou ser charmoso pra você nossa nossa meus queridos eu daria tudo que eu tenho pra ter uma manhã colecinha pra poder ouvir isso desculpem daria tudo que eu tenho pra ter uma manhã de novo pra poder fazer isso como não fazer como não fazer como não amar tá na natureza do nosso Senhor tá dentro da natureza dele meus queridos então o que que nós precisamos começar a pensar em aceitar os nossos do jeito que eles vieram e em oração mediante o poder do cheiro das águas nós vamos pedir pra que Deus os transforme você não tem poder de mudar seu parceiro para com isso uma vez eu tive um problema com um líder da igreja e aí eu tentando ajudar o irmão o irmão ver isso ver aquilo ver daquele aí a Alessia me trouxe a sensatez ela virou e falou César você prega que quem convence é o Espírito a Bíblia diz que quem convence é o Espírito porque você está querendo falar com alguém que já demonstrou que não vai ouvir teu papel é orar e meus irmãos parei e foi orar e o irmão foi restaurado levou tempo mas foi plenamente restaurado então nós temos essa firme determinação esse firme propósito de não querer mudar o outro mas deixar que o Espírito de Deus o transforme o nosso papel é aceitar aqueles que ele nos dá agora eu estava falando lá eu falei de Filipe eu falei ah você casaria com alguém que não tem fé tomé gente Jesus chamou pra si alguém que a feira fria parece meio irracional concorda comigo mas Jesus está mostrando o que alguns de nós casaremos com pessoas céticas sem fé o que Jesus fez amou essa pessoa amou essa pessoa chamou tomé pra si se eu não ver as mãos furadas o lado furado eu não creio está aqui tomé vocês estão me entendendo tem pessoas que são céticas que não creem que não relaxam o que a gente faz ama inclusive aquele que não tem fé por último você aceitaria alguém que te trai oséis oséis mas você partilharia o pão com Judas o que o senhor fez chamou pra si alguém que ia traí-lo irmãos eu sou um privilegiado porque o que eu vejo Deus resolver coisas mas eu sou um privilegiado o que eu vejo Deus resolver de coisas inclusive traição então o que que Jesus fez eu conheço aqueles a quem eu escolhi meus queridos Deus te deu estar com você o que você vai fazer amar e amar até o fim amém amanhã nós vamos estudar como então amanhã a gente avança pra ver como tá bom curva sua cabeça já tem uma hora e tanto que eu tô falando vamos parar vamos orar se você tiver com teu parceiro aí do teu lado abraça ele dá a mão pra ele amora espírito de Deus ajuda-nos ajuda-nos a amar os nossos do jeito que o senhor nos amou dá-nos graça de fazermos tudo dentro da tua vontade pra que o teu bom nome seja glorificado em nós leva os meus irmãos não apenas em segurança pra casa mas leva eles renovados na esperança leva eles com o cheiro das águas que os nossos filhos hoje à noite ao olharem pra nós vejam que algo diferente aconteceu pra que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas nós oramos em nome de Jesus amém 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 amém